Sexta-feira, enfim, sexta, sexta-feira, agora em 2017, é dia de quê? Moda aí? Beleza! Gente, hoje eu tenho um convidado especial aqui, a Stephanie, né, Stephanie? Ela é minha sobrinha, gente. Sabe aquela minha única irmã de sangue que eu tenho, que eu já contei a história pra vocês? Que a gente não viveu muito tempo junto aí, né, já que eu fui adotada e tal. Então, essa é a Stephanie, é a filha da Camila, minha irmã, e ela mora longe, onde você mora? Fala pro pessoal. Em Petrolina, Pernambuco, perto assim da Bahia. Faz quanto tempo que você foi pra lá? Faz um ano e meio. Ela morava aqui em São Paulo, faz um ano e meio que ela foi pra Petrolina, né, e já tá com sotaque, né? É. E lá tudo é massa, massa, né? Quando a coisa é legal, é, ai que massa, não é? E hoje a gente vai ensinar uma coisa massa pra vocês, porque a Stephanie tem o cabelo afro. E é legal a gente ensinar desde pequenininho, assim, que nasce, a criança valorizar os cachinhos, gente. Gostar de si mesmo. Porque fazer química, eu até tava contando isso pra Stephanie, que a Stephanie tava assim com uma vontadezinha de alisar o cabelo, né? Não é verdade? E eu falei, Stephanie, cuida dos seus cachinhos, porque quando a gente alisa, é irreversível, é só na tesoura. Então, quanto mais a gente deixar o cabelo natural, quanto mais tempo a gente deixar natural, e quanto mais natural for o nosso cabelo, mais saudável ele é. Ai a gente precisa ficar fazendo muita reconstrução, é mais hidratação, nutrição, e de vez em quando uma reconstrução. Então, entendeu? Hoje eu vou mostrar pra ela um jeito diferente, porque o cabelo dela não define tanto aqui a frente. E a gente vai tentar definir. Vai ficar legal? Vai. Vamos falar um pouquinho aqui pra vocês sobre incentivar a criança, desde pequenininha, a gostar do seu tipo de cabelo. Acontece assim, da criança do cabelo liso, querer ter o cabelo enrolado. Eu tenho a Caterine, né, minha sobrinha, que tem o cabelo super liso, e que queria ter cachos nas pontas. Então, a gente nunca tá muito satisfeito com o que a gente tem. Mas, eu acho que mais importante ainda é incentivar a criança quando tem o cabelo afro. Porque a gente tem uma cultura de achar que o cabelo afro não é bacana. Tanto que tem aquilo de falar, ai, cabelo ruim, não tem isso. Não existe cabelo ruim, gente. Existem diferentes tipos de cabelo, e existem cuidados específicos pra aquele tipo de cabelo. E o legal, o cabelo afro tem tanta coisa legal, os penteados mesmo. É só você prender, assim, dar uma enroladinha, já vira um penteado, né? É. Não é verdade? Isso não é bacana? Hoje a gente vai, então, fazer o day after no cabelo dela, usando dois produtinhos da Salon Line. É a Tô de Cachinho da Salon Line, que é pros cabelos dos pequenos. Olha que legal. A Salon Line tem a linha Kids e também tem a linha Tim pra adolescente, que a Stephanie já é adolescente, né? Pra todas as curvaturas de cacho, que é aquele cacho mais aberto, aquele cacho mais fechadinho, igual o da Stephanie aqui. Aqui, ó, vai ficar bem legal. Bora ver? O cabelo da Stephanie tá no day after, né? A gente acabou de acordar. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, o cabelo dela não define muito, e aqui é bem mais cachadinho. Vamos lá, eu vou passar só uma mão, uma mão molhada no cabelo dela. A gente não molha a raiz, só passa uma mão molhada mesmo no comprimento dele. Na hora de umedecer, gente, a gente divide ou em dois o cabelo, assim, a parte de baixo e a parte de cima, ou em quatro, pra quem tiver bastante volume de cabelo. Cuidar direitinho e pensar que cacho dói muito quando, ó, prende assim, ó, o fio, e na hora de puxar, então tem que ser com delicadeza, senão não dói mesmo, né, Stephanie? Não dói? A gente vai fazer a misturinha, então, do gel day after, como se fosse a primeira vez, ó. E um pouquinho do creme de pentear, que ela vai usar esse daqui, tô de caixinho, e a gente faz a misturinha. Primeiro eu vou passar o creme, depois a gente vai puxar os caixinhos. Agora chegou aquela parte do cabelo da Stephanie, que tem menos definição, e o day after ajuda super, gente. Uma quantidade desse gelzinho day after, e só um pinguinho do creme, e aí a gente passa. Não vai resolver na fitagem, a gente faz o dedo lis nele, que é, ó, pegar, assim, ó. Olha só, gente, olha como que com o dedo lis fez caixinho, na parte que não enrola, né, Stephanie? E a gente volta pra mostrar o resultado. Prontinho, gente, a Stephanie tá linda aqui com os caixinhos dela. Ó, ó que graça, gente. Olha, gente, muito fofo. Mantenha o cabelo assim, que é lindo demais, é o cabelo. E é isso, gente, e até a próxima sexta de Moda e Beleza aqui no canal. Beijo, manda beijão. Muito bom, tô sumida, eu sei, gente. É que eu tô preparando um monte de coisa, novidades pra vocês.